E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje o conteúdo do vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou falar sobre o curso Método Secrets. Ah, Mariana, mas não tem nada a ver com o seu canal, com o conteúdo do seu canal. Não tem nada a ver com o conteúdo do meu canal, mas tem tudo a ver com o meu canal. Bom, alguns dias eu falei lá no Instagram que eu tava fazendo esse curso da Nina Secrets, que é uma influenciadora digital de beleza. E eu coloquei uma enquete lá no Instagram e muita gente me pediu pra gravar um vídeo explicando esse curso, como é que era e tudo mais. Então hoje eu vou contar pra vocês como é que funciona esse curso, como é que eu me inscrevi, enfim, essas coisas. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Aproveita também e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E também aproveita e compartilha esse vídeo com muitos amigos, com muitas pessoas, porque pode ser que alguém esteja precisando dessa informação. E bora pro vídeo! Bom, vocês sabem que eu tenho canal há muito tempo. Eu tenho canal acho que há uns 3 anos, né mãe? 3 anos. E eu sempre gostei dessa coisa de internet, sempre gostei de trabalhar com isso, de fazer vídeo e tudo mais. Eu não sabia como fazer pra alcançar os meus objetivos nesse ramo. Como é que eu faria pra chegar onde eu quero. Eu não sabia qual caminho eu teria que percorrer. Então o ano virou e eu comecei a produzir muito mais coisa, comecei a fazer muito mais cursos. Fiz vários cursos de YouTube, de Instagram. Enfim, comecei a produzir mais, a estudar mais, a entender mais aonde eu tava errando. E aí eu já acompanhava a Nina Secrets há muito tempo. Sempre fui apaixonada por Disney, vocês sabem. E ela tem diversos vlogs sobre a Disney, ela indo viajar com a família. E eu viciei de primeira, né gente? Aliás, eu assisto quase todo dia fazendo esteira pra dar motivação. Ela falou que ia abrir um novo curso. E esse curso ia te ajudar a se profissionalizar na internet. Mari, que vamos aqui, já ficou ligadona. E aí eu comprei o curso e comecei a fazer. São basicamente 8 módulos esse curso. Só que, gente, tem muitas aulas. Cada módulo, se eu não me engano, tem em média entre 10 e 15 aulas. Varia muito, mas tem tipo de aula de 20 minutos, a aula de 30, 40 minutos. E isso é muito bom porque ela dá uma coisa assim, completa de cada assunto que tem em cada aula. Então ela vai desde como você perder a sua timidez, como você ter mais criatividade, como alcançar suas metas e objetivos, como você começar um canal, se você ainda não começou. Se você já começou, ela dá uma dica de como tornar isso mais profissional, de como deixar, de como fazer o seu media kit. Enfim, é tudo, 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 tudo que envolve essa área de influenciador digital, de produtor de conteúdo. Uma coisa muito legal também é que a gente ganhou camiseta, todo mundo do curso. Eu sou a primeira turma, então essa primeira turma teve algumas vantagens que eu acho que talvez as outras não vão ter. Mas eu sei que é sempre bom estar ligadinho no Instagram da Nina, que ela sempre avisa tudo. E tem o Instagram também do Método Secrets, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E a gente ganhou esse caderno também. E o copo da Nina, nessas três coisas, nesses três presentes, está escrito Antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito, que é uma frase que a Nina sempre fala. E é uma coisa muito real, porque nesse curso eu aprendi muito. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, dar o nosso melhor naquilo que a gente for fazer, Nunca de qualquer jeito, mas a gente tem que começar de alguma forma. A gente não tem que ficar esperando um cenário bom, uma luz perfeita, uma câmera melhor. A gente não pode ficar esperando isso. A gente tem que fazer, dar o nosso melhor naquilo e postar, simplesmente fazer. Porque se a gente ficar esperando, o momento certo nunca acontece. Uma coisa legal que teve nesse curso é que todo mês, eu comecei o curso em abril, acho. Março ou abril. E todo mês, durante três meses, a gente fez uma live com todo mundo do Método Secrets. Então a gente tem um grupo no Telegram com todo mundo que faz parte desse curso da Turma 1. Ela manda o link da live, a gente conversa sobre, manda perguntas pra ela. Ela responde as nossas perguntas. Assim, são lives de horas, basicamente. Porque ela foca em tirar as nossas dúvidas, né? Sobre o curso, sobre coisas que acontecem na nossa vida em relação ao profissional. E com isso também, a gente dá várias sugestões de aulas pra ela fazer. Então, a gente já deu algumas sugestões que a gente gostaria de ter aulas sobre algum assunto. E aí ela ouviu as nossas sugestões de fazer uma aula pra isso. E fez uma aula do curso pra gente aprender melhor como é que funciona essa questão. Isso é muito legal porque a gente consegue montar, mais ou menos, o curso junto com ela. Aí você me pergunta, nossa, Mariana, mas deve ser, tipo assim, muito carésimo, né? Gente, o curso, ele faz jus ao preço que ele tem. Eu acho que, assim, desde que eu comecei o curso, eu sou outra pessoa. Eu aprendi muito mais sobre como trazer os conteúdos aqui do canal, também pro meu Instagram. E também pro meu TikTok, que hoje em dia eu tenho. Então você pode entrar nessas minhas duas redes sociais e ver que realmente eu tô conseguindo migrar muita coisa pra essas duas outras redes sociais, que é uma coisa que eu não conseguia. Hoje eu trabalho muito, muito, muito mais do que quando eu trabalhava antes. Mas, cara, era isso que eu queria na realidade, sabe? Eu queria saber como alcançar os meus desejos, como alcançar os meus sonhos. E hoje em dia, por causa desse curso, eu tenho total noção de onde eu vou chegar e de onde eu quero chegar. E o que eu tenho que fazer pra chegar lá. Eu sou muito mais segura, eu sou muito mais feliz fazendo o que eu gosto. E, cara, sério, mudou minha vida completamente. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês saberem, porque muita gente me perguntou sobre esse curso. E eu vou deixar aqui na descrição o link do canal da Nina Secrets, do Instagram e do Instagram do Método Secrets pra vocês ficarem de olho caso vocês tenham se interessado pelo curso. Caso seja isso que vocês querem pra vida de vocês, trabalhar com a internet. Eu tenho certeza absoluta que esse curso vai agregar na vida de vocês. E se a Nina está vendo esse vídeo, eu agradeço muito por estar mudando a minha vida aos poucos. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deixa aqui também sugestões pros próximos vídeos aqui do canal, porque eu já tenho muitos planejados, inclusive. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!